E aí a gente chegou aqui no Lodge que a gente vai ficar duas noites, que é o Chassis Sabi House. Aí a gente vai jantar aqui e fica exatamente no meio de tudo, olha. No meio, no meio da Sabi Sand. Só que aqui a gente pode andar numa boa porque tem cerca eletrificada aqui ao redor do Lodge. É lindo, gente. Olha, já tá de noite. Ali é onde fica a cerca do Lodge. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui que a gente tava conversando. Olha, aqui é a parte da cozinha do hotel. Hotel não, é Lodge, 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 Lodge. Olha que coisa linda. Aí aqui tem algumas bebidas. Tem bastante vinho sul-africano, óbvio. E aqui é a área de lazer, né? A área de lazer não, tipo, pra ficar sentadinho, né? E a gente vai pro quarto agora e vai jantar já, já. Olha só, a gente veio ver aqui se tem algumas hienas ali. Olha, elas estavam caçando. Elas mataram o Impala e estão comendo aqui. Não sei se vocês vão conseguir escutar aqui, mas dá pra escutar até o barulho do osso quebrando. Elas mordendo o osso. E tem mais uma pra lá, vê que não dá pra ver. Que ela levou o resto do Impala pro outro lado. Olha o barulho do osso. Olha o sangue aqui. Elas mataram o bichinho aqui. Olha, 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 olha. Olha o Impala. É um Impala? É um Impala. É um Impala? Sim, sim. Sim. É um Impala. É um Impala. Uma outra. They're so smart. No, they are laughing. They're so fighting for this. Here comes another one. They'll keep touching until they can't get in there. Now we're going to eat around the fire. There are some meat here. You can't see them. But there are some meat here. And we're going to eat. Now we're going to eat in the middle of the African savannah. Because it's in the middle of the savannah, where we went to see the hienas. And here we're going to eat. Here we're going to eat. It's like 16 of them outside. Incredible. It's our first evening here in Sub Sand. Look at this. Look at this. We're going to go to our first safari. That's beautiful, guys. Seriously. Here we are. Go ahead. We'll be taking part in here. We did a little那个 from the черед exercise. The dog's breaking us from the rest of the park. vai ser na fogueirinha aqui de novo e é isso aí e aí a gente tá aqui tomando café da manhã e aí olha só o que tem lá, os elefantes montão a gente tá tomando café da manhã de volta depois do sofá